Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojasombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos, você encontra camisetas, camisetas que brilham no escuro, bonés, caneca, o nosso livro Assombrado, a história do canal e também do casal, livro topzera. Se você não tem ainda, pode adquirir o seu. E agora você também pode adquirir uma assinatura para a Caixa Assombrada. É uma assinatura mensal, mas você não precisa assinar todo mês. Você assina uma vez só e todo mês já vai cair automaticamente no seu cartão o valor da caixa mais o valor do frete para o seu estado. E aí, todo mês você vai recebendo na sua casa caixas, quer dizer, uma caixa por mês, cada mês um tema diferente. A primeira caixa de outubro com o tema Halloween, tá? E aí dentro vai ter coisinhas, objetos ali relacionados a esse tema. Um dos objetos da caixa de Halloween é este daqui, ó, que é o Jack Lanterna. Jack Lantern, porta-velas, ó, você pode colocar a vela aqui em cima. Olha que bonitão saindo da terra no Halloween. Olha os detalhes. E design desenvolvido por nós junto com o artista Gerard, que fez essa peça aqui em resina, pintado à mão. E é numerado, tá? Deixa eu pôr essa unha aqui, tá menos feia. Tá nada, tá tão feia. Olha aqui, ó. Edição limitada. Ai, sempre é uma dureza focar aqui. Mas aqui está escrito, ó, edição limitada e essa é a 001. Ai, filha, parece. Enfim, 001 é a nossa. Então, você que adquirir a sua caixa vai ter aí a sua numeração. E quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais, tá bom? Então, terá peças exclusivas, assim, na caixa. Outras peças poderão estar posteriormente à venda na loja, porém com um valor mais alto. Outras, não. Enfim. Ok? Você também pode adquirir a sua caixa de forma avulsa, se preferir. Só que o valor dela é um pouquinho mais alto. Tem quantidade limitada de caixas avulsas. Mas o mais interessante é mesmo a assinatura, que todo mês você vai receber a sua caixa. Tá? Todo mês é como se você recebesse ali um presente e abrisse ali. Ah, que legal. Tá bom? Espero que vocês gostem. Estamos aqui trabalhando a todo vapor, com muito carinho, fazendo tudo assim, o melhor que a gente pode aí, pra que seja bem legal a experiência das caixas assombradas pra vocês. Tá bom? Bom, então vamos ao relato de hoje. O link tá aqui na descrição, tá? Pra quem quiser fazer a assinatura. Retosse. Relato de hoje. Já dei carona pra um vampiro. Ah, mesmo? Vamos ver que tipo de vampiro. Vamos ver. Saudações, Ana, Matheus e assombrados. Sou fulano, tenho 41 anos e sou do interior de Minas Gerais. Meu relato se inicia há alguns anos atrás, em que uma situação muito estranha aconteceu na minha vida, a qual não tem uma explicação plausível até hoje. Sempre fui um viajante nato. Gosto muito de fazer viagens, principalmente no carnaval, feriadão, sabe como é, né? Eu sempre acabo pegando uns dias de folga do meu trabalho pra poder curtir viagens pra lugares mais calmos, como, por exemplo, serras, locais mais afastados das grandes zonas urbanas, fazendas e afins. Num desses carnavais, peguei meu carro e fui pra estrada. Nessas viagens, nas paradas que dou na estrada, já conheci muitos lugares lindos, diferentes pessoas, até de outros países, e fiz muitos amigos. E foi em uma dessas paradas que conheci um rapaz, muito estranho, que me dá até arrepio, só de lembrar. Eu estava num desses postos de beira de estrada pra abastecer o carro e comer alguma coisa, já que a próxima parada iria demorar. Após abastecer o carro, tinha ido comprar um lanche. Sentei pra comer ali no balcão ao lado, e ao lado tinha um rapaz, perguntando com um sotaque estranho pro atendente onde ficava tal cidade, a qual eu também nunca tinha ouvido falar. O atendente disse que não sabia, mas falou que poderia ser mais à frente, seguindo a estrada. O rapaz, então, ficou olhando pra estrada com um olhar meio perdido, e como eu iria também pra aquela direção, eu o chamei, e ele olhou pra mim com um olhar sereno, como quem não está preocupado em estar perdido, como quem não está preocupado em estar perdido, e veio até mim, e se apresentou com uma educação que até me admirou. Eu perguntei a ele de onde ele era, por causa do sotaque diferente, né? E ele respondeu que era de um lugar bem longe, que eu provavelmente não conhecia. E eu disse, Ah, hoje em dia, com as informações que a gente tem por aí pela internet, claro que eu devo conhecer que lugar é esse. E o rapaz olhou pra mim com um olhar sério e calmo, e disse, Mesmo com toda a informação, eu garanto que você não conhece. Não é da sua época. E se eu levasse você lá, você não acreditaria. Isso foi o suficiente pra me deixar curioso em relação àquele rapaz. Então eu perguntei sobre a época que ele mencionou, porque até senti que ele fosse de um tempo que não existe mais. Ele então riu, e não me respondeu. Ficou calado, olhando pra mim com aquele olhar sereno, o que me deixou inquieto. Ele tinha por volta de 1,85m de altura, tinha uma pele muito branca, aparentava ter uns 30 ou 35 anos, era magro, e usava roupas escuras, não convencionais ao nosso padrão atual. Parecia realmente sendo de outra época. Usava uma gola branca, tipo um babado, e também na manga parecia ser aquele tipo de terno antigo, sabe? De quem usava cartola, século XVIII, esse tipo de coisa. Então começamos uma conversa maluca, mas eu embarquei na brincadeira, e novamente perguntei sobre o lugar de onde ele vinha. Ele respondeu que o lugar não mais existia, pois havia ficado no passado, mas ele poderia falar como era. Ele disse que no início daquela época o ar era puro, não havia carros nem aviões, só cavalos e carruagens. No máximo, trem a vapor. Não existiam doenças que hoje em dia são normais, e que hoje destroem a humanidade. Ele falou coisas incríveis sobre a Revolução Francesa e outros fatos históricos, e logo pensei que eu estava diante de um homem maluco, ou um ótimo contador de histórias. Nós ficamos ali conversando por umas duas horas. As histórias estavam muito boas, mas eu tinha que seguir viagem. Levantei, fui até o caixa da lanchonete, paguei a conta e fui em direção ao meu carro. Quando dei a volta para entrar no carro, percebi que o rapaz estava sentado ainda lá na lanchonete, parado. Assim o chamei, e ele veio até mim. Eu entrei no carro, e ele ficou parado ao lado do carro, sem entrar, me olhando. Aí eu perguntei se ele não ia entrar, e ele me respondeu, Você não me convidou? Então eu o convidei, e ele entrou. Enquanto ele foi entrando no meu carro, ele logo foi virando o retrovisor interno, como se não quisesse se ver no retrovisor. A viagem seguia, mas houve um engarrafamento, que fez com que os caras passem bem devagar, quase parando. Estávamos conversando sobre a minha vida, e de repente passou um motociclista bem devagar, olhando para o nosso lado. Parando em nossa frente, ficando olhando o retrovisor da moto, e depois olhando para o meu carro, meio assustado. Quando o trânsito começou a andar, ele acelerou a moto, e saiu cantando pneu. Virei para o rapaz para perguntar se ele tinha visto aquele doido, mas o rapaz já estava olhando fixamente para mim, e rindo levemente com um ar macabro. Aquela altura já estava ficando até com um pouco de medo, mas resolvi voltar a conversar com ele. O rapaz me questionou se eu havia acreditado nas coisas que ele tinha me dito, e eu respondi que era difícil de acreditar, até porque se eu acreditasse, ele teria que ter mais de 200 anos, e isso não existe. Ele olhou para mim e disse que por esta razão, é que a minha mãe nunca conseguiu me levar para o lado dele. E eu perguntei, dele? E o rapaz respondeu, sim, junto dele, onde ela está agora. Eu acho que ele estava se referindo a Deus. Ele logo me disse, você tem pouca fé, só acredita no que vê. Me lembra alguém que eu conheci no passado. E eu comecei a ficar realmente assustado, pois como que aquele homem sabia coisas até sobre a minha mãe, já falecida? Foi quando, por um milagre, avistei um posto logo à frente, e fui logo parando o carro, ao descer para ir ao banheiro, o rapaz ficou parado do lado do meu carro, olhando para a escuridão da escada. Fui e voltei do banheiro, e ele estava daquele mesmo jeito. E eu já fui logo dizendo, olha, eu sinto muito, mas agora eu vou ter que pegar outro caminho. Oxi, vou ter que pegar outro caminho agora. Vou ter que pegar outro caminho, outra estrada, e você vai ter que arrumar uma outra carona. E ele calmamente me olhou, e respondeu, tudo bem, mas na verdade eu não preciso de carona. Eu só aceitei a sua para te conhecer melhor. Nós vamos nos ver no futuro. Ai meu Deus. Eu fiquei, eu fiquei não, eu fui entrando no carro, me despedindo dele, ele foi andando para trás do meu carro, até que me chamou e disse, fulano, tenha mais fé, nunca fique em cima do muro. E eu perguntei por quê? E ele apenas me olhou e riu. E eu juro pela minha vida, que dessa vez que ele riu para mim, de boca aberta, eu notei presas em sua boca. Assim ele virou-se, e foi andando pela escuridão da estrada, não é escada, ele ficou olhando para a escuridão da estrada. Foi andando pela escuridão da estrada, voltando de onde a gente tinha vindo. Ajeitando o retrovisor que ele havia mexido, eu não via a figura dele caminhando de volta pela estrada. Mas quando eu olhava com os meus próprios olhos, lá estava ele. Não sei o que foi tudo isso, mas hoje sou um homem que acredita que existe muita coisa entre o céu e a terra, as quais desconhecemos. Não sei se aquele rapaz era um vampiro mesmo, ou até o próprio diabo. Até porque depois de refletir muito sobre o ocorrido, notei que em nossas conversas, ele não dizia o nome de Deus, mas sim usava outros tipos de palavras para referir-se ao mesmo. Bom, esse foi o meu relato, agradeço por ter lido. Gente, será? Ele parecia um vampiro, né? Um clássico vampiro. Mas eu também não acredito muito em vampiro. Desse tipo, que não aparece em espelho, que tem presas, assim, e tem 200, 300 anos. Esses, assim, eu não acredito, sinceramente. Acredito no estilo de vida, nas pessoas que se dizem, assim, vampiros em seus estilos de vida, né? Que tem uns vampiros psíquicos, vampiros energéticos. Mas esses aí... A gente tem um relato muito legal de um casal de vampiros que ajudou uma mulher. Ela é muito grata, inclusive, a eles, e eles sumiram. Tem outro relato de uma moça também que falou... Tem uns relatos de vampiros por aí, mas assim... Será, gente? Ai, que legal. Não, não sei. O que vocês acham? Deixem suas opiniões, ok? E se tiveram alguma experiência parecida, manda o relato pra gente. Deixa aqui também nos comentários. E se for comentar, que seja com respeito, por favor. Beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Fui!